A cerimônia de acendimento da chama crioula aconteceu na manhã deste sábado, dia 14 de setembro, em frente ao Palácio Piratini. O governador Tassu Genro acendeu a chama crioula, a som da banda de música da Brigada Militar, e deu início a Semana Farroupilha deste ano, que tem como tema o Rio Grande do Sul no Imaginário Social. Essa é uma hora de celebração, e a celebração do 20 de setembro é a mesma celebração que nós fazemos neste momento. Acima dos partidos, acima das convicções ideológicas, democráticas, que cada um tem o direito de ter, para saudar a tradição daquilo que nós chamamos com orgulho da pátria gaúcha, que é uma pátria do Brasil. O presidente da Comissão Estadual da Semana Farroupilha e do movimento tradicionalista gaúcho, Erival Bertolini, comentou que esta é a maior Semana Farroupilha de todos os tempos. Iniciamos com esta centelha, que foram 30 delegações lá em Santo Amaro, no interior de General Câmara, e de lá saíram. Hoje, provavelmente, esteja neste momento entre 6 e 7 mil grupamentos de cavaleiros, conduzindo a chama nos quatro cantos do nosso Rio Grande. E neste momento também, pelo Brasil lá fora, o Brasil de Bombacha, está fazendo abertura em mais 8 ou 10 estados. O patrono dos festejos Farroupilha deste ano é Nésio Alves Correia, mais conhecido como Gildinho. O gaúcho de Soledade faz parte da banda Os Monarcas e recebe a bovenagem em função da sua representação dentro da música regional no estado. Estou muito feliz, agradecido pelo convite, pela lembrança, lembrar desse modesto gaiteiro aqui, e dizer que tradição não é grossura, tradição é cultura.